A bancada do pessoal, o deputado Marcelo Freixo. Presidente, esse projeto é um projeto importantíssimo para a Casa, porque fortalece o papel da Casa diante da democracia. Esse projeto torna a Lerge pioneira no que diz respeito à ampliação da capacidade de participação das pessoas na vida legislativa. O deputado Couto Pittencourt vai ser a primeira casa legislativa onde a assinatura digital vai valer para o projeto de iniciativa popular. O mundo hoje funciona virtualmente, não faz nenhum sentido essa assinatura não poder ser virtual, não poder ser digital. Então é evidente que amplia a capacidade das pessoas participarem, manter essa vida cidadã mais ativa no parlamento. Então, sem dúvida alguma, é um projeto de ampla capacidade de diálogo com a sociedade, de ampla capacidade de diálogo com a sociedade e mais do que isso. Faço um apenas, deputado, nós já temos 40 votos, faltam dois, para que a gente possa ter o quórum necessário. Sem dúvida alguma, a Lerge torna pioneira. A sociedade civil organizada, que faz esse debate da democracia digital, está se aproximando da Lerge, vai ajudar na elaboração de um plano para que a gente possa tornar efetiva essa lei, para que não seja mais uma lei do papel, mas uma lei que entre em prática, que mobiliza as pessoas e que faça com que a sociedade possa contribuir de forma mais efetiva, para que os projetos de lei aqui apresentados possam não serem exclusivos de deputados, possam vir também da sociedade civil. E quero agradecer, já temos 43 votos, já é um número suficiente para aprovação. Obrigado, presidente. Senhor presidente, para encaminhar.